Senhor, eu sei, é Teu poder Mas nem por isso deixa de doer Senhor, eu sei, é Teu amar Mas nem por isso deixa de custar O Teu amor que me gerou O Teu amor que me inflamou O Teu amor que me sustenta E me forma Quero poder ter a forma Que Teu amor me criou pra ter Quero poder ter A forma que Cristo conquistou Pra mim em Sua cruz No Seu amor quero viver No Seu amor quero crescer No Seu amor quero sofrer E me alegrar No Seu amor que me fascina No Seu amor que é minha vida No Seu amor que me conquista Para sempre Seu amor Senhor, eu sei, é Teu amor É Teu poder É Teu poder Mas nem por isso deixa de doer Senhor, eu sei, é Teu amar Mas nem por isso deixa de custar No Seu amor quero viver No Seu amor quero crescer No Seu amor quero sofrer E me alegrar No Seu amor que me fascina No Seu amor que é minha vida No Seu amor que me conquista Para sempre Seu amor 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 Legenda Adriana Zanotto